Oi gente, hoje o nosso vídeo vai ser um pouco diferente porque eu tenho um convidado especial que é o Sérgio do canal Receitas de Pai para Filha. O Sérgio junto com a sua filha Roberta, eles têm um canal que fazem receitas super fáceis para fazer com toda a família e recentemente ele conseguiu emagrecer 16 quilos. Então eu convidei o Sérgio para ele contar para vocês, para a gente e para mim também que eu estou curiosa, o que foi que ele fez para conseguir perder esses 16 quilos e o que ele fez também para superar os obstáculos. Então Sérgio, conta para a gente tudinho o que a gente quer saber. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Sérgio do Receitas de Pai para Filha e estou aqui para falar a respeito da dieta que eu fiz e como foi o emagrecimento aqui para vocês no canal Emagrecer Certo. Lá no final de setembro eu estava pesando 94 quilos. Aí por causa de uma doença eu fiquei desidratado e fiquei com 90 quilos. Do dia 25 até o dia 28 de setembro mais ou menos eu perdi esse peso. Óbvio que foi uma perda sem saúde. Nesse final de setembro até outubro eu fiquei pesquisando a respeito de fazer uma dieta para perder peso com saúde. Como eu já tinha uma certa vez perdido peso sem saúde então eu pensei, por que não fazer uma dieta para manter, como foi da outra vez, eu não mantive o peso. Pensei, vou fazer uma dieta para perder ainda mais, só que dessa vez com saúde. Eu estava com 94 quilos, iniciei a dieta com 90 quilos e cheguei a pesar 77 quilos. Mas foi apenas por uma semana. A minha meta era até 78 quilos, que era mais ou menos o padrão do meu IMC. Atualmente estou com 78 quilos. Para chegar a 78 quilos foi do início de outubro, lá um pouco depois das eleições, sete, oito de outubro que eu iniciei. E aí cheguei a 79 antes das festas de final de ano. Ganhei dois quilos e pouco nas festas de final de ano. Assim que eu retornei, em uma semana eu já voltei aqueles 79 que eu estava, 79 e meio mais ou menos. E aí mais uns 10, 15 dias eu cheguei a 78. Qual foi a motivação para fazer essa dieta? Lá no início de outubro, após as eleições, com a família, a gente estava planejando, família, familiares, tios, a gente estava planejando ir para a praia, eu moro perto da praia, para chegarmos com perda de peso lá. Vários que estavam acima do peso, a gente combinou de fazer, cada um fazer uma dieta e ver quem que perdia mais peso. Quem perdia mais peso, daquilo que estava excedente, mais ou menos 12 quilos, acima do meu peso ideal. Com quem perdesse mais, o maior percentual daquele excedente, ficaria com o prêmio. Tinha gente 12 quilos acima, tinha gente 6 quilos acima, tinha gente 30 quilos acima. Eu fiquei, eu consegui perder 11 quilos, né? Eu cheguei quase a 100% nessa época. No final do ano, após as festas, eu cheguei a 78 quilos. Uma aposta em família. O que que eu fiz? Eu fiz a dieta paleolítica. Quando eu comecei a ler a respeito dela, eu achei interessante porque falavam que era uma dieta que tinha saúde. Por quê? Porque você tirava produtos industrializados, ou seja, produtos com química, o açúcar refinado, o glúten, os grãos, e você tira a lactose. Quais as principais dificuldades que eu tive? As principais dificuldades foram naqueles momentos em que você não tem nenhuma outra opção de alimentação que esteja adequada à dieta paleolítica. Então, a principal dificuldade era chegar em festas, ou então em família, que quando tinha, era pouco, ou até não tinha. Então, uma festa, eu passei por algumas festas, inclusive no meu aniversário, e a gente não... e eu, como eu estava no foco de só manter aquela alimentação, e eu já tinha perdido peso, então isso me motivava ainda mais para não ter, para não ficar comendo essas outras coisas que não faziam parte da alimentação. Quantas refeições eu tinha por dia? No início, eu tinha várias refeições por dia. Eu tinha as principais, café da manhã, o almoço e a janta, ou ceia, e fazia pequenas refeições entre elas. Então, pela manhã, eu comia quatro ovos, e na hora do almoço, eu simplesmente tirava ovos com feijão e aumentava o resto. Aumentava aquele bife, aumentava a salada. E aí, de noite, a mesma coisa. Se tinha bife com salada, eu comia isso, colocava um pouquinho mais de ovos. E aí, entre essas refeições, pelas dez horas da manhã, eu comia uma ou duas maçãs, ou então banana, ou levava algumas nozes, castanhas, e comia no horário de trabalho. Aí, eu cheguei a ir no médico em novembro, um médico cardiologista, ele apoia esse tipo de dieta, dietas low carb, e principalmente no caso da paleolítica, que você tira química. E ele me disse que eu poderia, inclusive, adicionar bacon, e eu perguntei para ele quais eram os problemas do bacon. Ele falou, não, a gordura do bacon, que é a principal monossaturada e saturada, existem muitos mitos acima disso. Você pode comer bacon pela manhã, que não vai ter problema nenhum. Perguntei para ele, e o sal? Ele falou, não, você está tirando o sal de todo o restante da alimentação. Tudo que você tem industrializado tem bastante sal, então você está tirando, e está tomando muita água, então não vai também fazer problema nenhum. Naquela época, eu estava tomando de 3 a 5 litros de água por dia. Como eu não conhecia a dieta paleolítica, eu falei, eu vou tomar bastante água. Como ficou minha vida social nessa época, se o pessoal respeitava, seus amigos e familiares respeitavam? A família, como eu estava nessa aposta, eles respeitavam, até porque eles queriam, não era apenas para ganhar aposta, era para ver o outro com saúde. Então eu respeitavam. Lógico que não respeitavam sempre, por causa que tinha festa, tinha encontro da família e tal, mas eu falava, não, eu não quero, eu vou comer e pronto. Aí quando tinha encontros com os amigos, eu comia alguma coisa em casa, às vezes eu levava alguma coisa, e às vezes eu fazia também alguma coisa com os amigos. Então se você quiser seguir essa dieta, você pode procurar, tem vários blogs, low carb, paleo, paleo diário, tem vários outros, tem grupos no Facebook que você pode fazer. É uma dieta saudável, é uma dieta em que há muita coisa, que falam que é polêmica, porque você passa a ingerir bastante gordura saturada, aquela que nos anos 80 falavam muito contra ela, mas se você for analisar, se você for olhar bem, não existiam estudos científicos que comprovassem, justamente os estudos científicos que levaram a essa nova dieta, porque eles perceberam que a pirâmide alimentar que a gente tem, que tem massas e carboidrato como base, ela não tinha base científica nenhuma. Então eles viram que a pirâmide da alimentação paleolítica, ela tinha uma base científica. Então se você quiser procurar, você só procurar, talvez eu passe alguns links, para a Yamila e colocar aqui embaixo na descrição do vídeo, e também na descrição do vídeo tem o meu canal, onde eu iniciei um novo programa, que eu faço algumas receitas da dieta paleolítica, e onde eu criei um novo programa, que se chama Família Informa. Eu também faço com a minha filha, às vezes eu tenho outra filha, às vezes eu tenho minha esposa, então vai ser bem bacana. Se você quiser visitar o meu canal, é só clicar aqui embaixo, onde vai ter na descrição do vídeo, e também o link para o meu canal. É isso aí, muito obrigado, valeu, tchau, tchau. Então é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado da história do Sérgio, não esqueça de conferir o canal Receita de Pai para Filha, o Sérgio, com a Robertinha, e com toda a família também. Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo, e até o próximo vídeo, que com certeza vai ser Receita. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?